Alexandre XRE300, é nóis! Viemos aqui em Rio Formoso, a lanchonete do amigo Rodrigo, a Rio Café. Uma ótima parada para quem vem aqui para Tamandaré, São José da Coroa Grande. A princípio iríamos voltar daqui, mas já que está cedo, são 8h36, vamos dar uma puxadinha ali para São José da Coroa Grande. Vou aproveitar e ligar aqui o aplicativo para registrar. Deixa eu pegar aqui. Veja, está no bolso. É o Rui Live. Acho que está aberto aqui. Aqui. Aí, vamos lá, gravar. Começar. Vou tirar uma foto. Aqui. Show de bola, meu velho. E é isso aí. Se inscreva no canal. Ajude o canal a crescer. Compartilhe os vídeos com os amigos. E deixe seu joinha. Deixando o joinha logo de cara. Aqui é Rio Formoso, Pernambuco. Fica sul de Recife. Rio Formoso, Pernambuco. Gastei uma hora e meia de Camaragibe para cá, vindo devagarinho, numa boa. E vamos lá. Próximo destino, São José da Coroa Grande. Sem GPS. Vamos no tato. Vamos lá. Bem-vindo a Rio Formoso, cidade dos Manguezais. Estamos na rodovia estadual PE60. Ela faz aqui o litoral sul. Ela começa no Cabo de Santo Agostinho e vai até... até Alagoas. São José da Coroa Grande. Eu acho que é o último... Ui! É o último município de Pernambuco, antes de entrar em Alagoas. No caminho, nós vamos passar pela área de proteção ambiental, reserva de Saltinho. O lugar lá é muito bacana. Muito bonito, né? Muito bonito. A mata bem fechada. Tem os bambus fazendo túnel na estrada. Show de bola. Dá um salve aí para o Laranja Mecânica, Queiroz ES, Alien Motos e o Clebson Barros. Comprase. Vamos lá. E olha a média da moto aí, 25.9 km com litro, desde a Arena de Pernambuco pra cá. Foram 101.6 km da Arena pra cá. Essa raquinha é uma lombada. Minha mulher tá aqui na garupa, ela tá com medo que vai chover. Tem umas nuvens ali. Se chover, choveu. Choveu o tempo. E vamos curtir mais o passeio pelo litoral sul de Pernambuco. Você pega a direita se você quiser ir por Carneiros. Aí você pode ir por aqui ou pode ir em frente. E lá em Saltinho, você pega a esquerda e pode ir pra Carneiros também. E aí? E aí? E aí? Ah, que bonito. Me dá um salve pro Danilson Motovlog. Do canal Nordeste Motovlog. Tá? Lá de Icaruaru. É. E aí? 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 Ai ai, ui ui, ai ai, ui ui Meus remendios grosseiros Cara, nessa estradinha aqui, 80 é o ideal Muito confortável, sem estresse É uma velocidade boa, é adequada Dá pra curtir a paisagem E a viagem segue tranquilamente 60 é uma velocidade segura Mas é... Chega a ser lento demais né, pra... Você chega a dormir Essa poça d'água aí é antiga, esse problema aí O Diniz poderia fazer ali uma boca de lobo, passar a tubulação por baixo da estrada e fazer a drenagem Se é que não existe, esteja entupido né, eu acredito que nem tenha E ai, como é que tá o tempo? O problema é que você fala eu não escuto né? Eu acho que já fechou aqui o tempo Vou fechar esse vídeo aqui e nos vemos amanhã Se você não for inscrito, vá se inscrevendo aí, ajude o canal, deixe seu joinha E compartilhe os vídeos com os amigos Valeu Fui Próximo vídeo aqui, reserva de saltinho Próximo vídeo